Perdão por não ter tido coragem pra ser Feliz ao teu lado por covardia Meu coração sangrado, amor e saudades Era pra eu ser feliz Até o destino quis, mas eu fugi A luz, fugi A voz do coração, fugi O amor, fugi Eu fugi Eras um diamante bruto Que eu não soube lapidar Eu era um simples amador E não sabia a importância de um grande amor Te troquei e não foi fácil Com medo de arriscar Fui idiota e estraguei tudo E magoei o teu sorriso Hoje vivo maquiando a minha alma Fingindo que o meu coração já não te chama Que te esqueci Que sobrevivi Mas isso é mentira Mas como menti Que esqueci teus beijos Mas como menti Que não te amo mais Que não te amo mais Que não te amo mais Perdão Perdão por não ter tido coragem Pra ser feliz ao teu lado Por covardia Meu coração sangra De amor e saudades Era pra ser feliz Era pra eu ser feliz Falta o coragem Porque até hoje És a única que eu amei Falta o coragem Não tive coragem Não tive coragem Porque até hoje És a única que eu amei És a única que eu amei És a única que eu amei Que eu amei Que me amei Que me amei Que me amei És a única que eu amei Que me amei Legenda Adriana Zanotto